Aos 58 anos, a dona Alice foi mandada embora do trabalho há três meses. A auxiliar de serviços gerais veio a essa agência bancária na manhã de hoje para ver sobre o seguro-desemprego. Mas chegando aqui, ela descobriu que tinha uma grana extra para receber do lucro do FGTS do ano passado. Eu nem sabia aí. Eu vim falando na televisão, eu disse, vamos embora lá, ver lá, talvez nós tenha alguma coisa guardada lá. E chegou lá, tinha, e eu fiquei feliz da vida. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta quinta-feira os quase 13 bilhões do lucro do Fundo de Garantia em 2022. Cerca de 132 milhões de trabalhadores que tinham saldos em contas vinculadas no FGTS em 31 de dezembro do ano passado poderão receber o crédito. O valor liberado pelo Conselho Curador do FGTS corresponde a 99% do lucro obtido em 2022. Segundo a advogada trabalhista, o repasse será feito de forma proporcional ao saldo disponível na conta. Ou seja, a cada R$ 100, o índice calculado será de R$ 2,46. Mesmo com essa retirada, a especialista afirma que isso não implica no saldo total do FGTS do trabalhador e que as regras continuam a mesma. Ainda permanecem aquelas modalidades legais da dispensa imotivada, do financiamento de casa ou até mesmo do saque aniversário. Para consultar o valor do crédito, o trabalhador pode acessar o aplicativo do FGTS ou até mesmo ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal. A advogada orienta para fazer a consulta somente em sites oficiais para evitar ser vítima de golpe. Nesse caso, o trabalhador sempre deverá verificar com os sites oficiais do governo, entrar pelo meio do aplicativo também do FGTS e, em toda forma, ir atrás da agência bancária. Mas sempre por meio dos canais oficiais ou então na agência bancária presencialmente. A dona Alice vai voltar para casa feliz e com dinheiro no bolso. Ao lado da filha e das netas, a grana extra já tem destino certo. Dá para fazer umas comprinhas e pagar algum bequinho, alguma coisa aí.